Hello guys! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Marília Brito, se você ainda não me conhece. Se você é novo por aqui, tá chegando aqui agora, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você receber as notificações de vídeos novos e já vai deixando o seu like nesse vídeo, porque o vídeo de hoje tá show! Me siga também nas minhas redes sociais, todas elas estão aqui abaixo no box de informação, tá? Tá? Principalmente no Instagram, como eu já falei, porque eu tenho compartilhado muitas dicas bacanas lá nas minhas stories, tá? Vai lá pra você ver que eu tenho certeza que você vai gostar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre at the end e in the end. No vídeo anterior nós falamos sobre a diferença entre at the beginning e in the beginning, certo? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card pra você ir lá depois assistir, tá bom? E aí, você já confundiu at the end com in the end? Em quais situações você tem que usar uma ou outra? Eu já e muitas vezes, tá? Isso é normal quando a gente tá aprendendo inglês. Por isso, hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho a diferença entre essas duas, né? Expressões de tempo e como que você vai utilizá-las. At the end significa no fim, no final, ao final e é usado pra falar do final de algo, o final de um período de tempo. At the end é o oposto de at the beginning, que significa no início, tá? E geralmente, né? Frequentemente, vem com a preposição of, que significa de, logo em seguida. Então vamos ver alguns exemplos pra você entender melhor. Some people say there is gold at the end of a rainbow. Do you believe that? Algumas pessoas dizem que há ouro no final de um arco-íris. Você acredita nisso? At the end of the week, I'm always tired. No final da semana, estou sempre cansada. There is light at the end of the tunnel. Há luz no fim do túnel. Algumas vezes também podemos ter a omissão da preposição of, após at the end. Por exemplo, no final de uma frase. Mas mesmo assim é possível perceber que nós estamos falando do final de algo, tá? Então olha o exemplo. Esse livro é incrível, mas eu não posso te contar o que acontece no final. Bom, agora vamos para o in the end. O in the end significa no final, no fim das contas, por fim, depois de tudo. O in the end é sinônimo de finally. E significa finalmente, definitivamente, afinal. E presta atenção que depois de in the end, nós não usamos a preposição of, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor, né? In the end, everything is going to be fine. You'll see. No final, tudo vai ficar bem. Você verá. I'm glad you all managed to resolve your issues in the end. Fico feliz que todos vocês conseguiram resolver seus problemas no final. E o último exemplo que eu vou dar para vocês está na música In the end, do Linkin Park. Olha só esse pedacinho da música. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Então ela fala o seguinte. Eu tentei tanto e cheguei tão longe, mas no final isso não importa. Então é isso, gente. Lembre-se também que uma das melhores maneiras de aprender essas expressões at the end, in the end, é observando como elas são usadas mesmo, tá? Em contextos. Quando você for ler e ver essas expressões, repare como elas estão sendo utilizadas, tá? Isso vai ajudar muito. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve por aqui também se você ainda não é inscrito. E eu queria lembrar você que eu estou trabalhando com aulas particulares por Skype de inglês. Então se você quer fazer alguma entrevista de emprego, você pode fazer uma simulação comigo por Skype. Se você quer fazer aulas de conversação, também estou trabalhando com aulas de conversação. E se você é aluno iniciante, você também pode fazer aulas de inglês comigo. That's it, guys. Thanks for watching. I'll see you in my next video. Bye.